E aí, aqui é o Leo e nesse vídeo vim trazer uma dica bem legal pra você que quer usar o avatar do Facebook, aquela ferramenta que o Facebook disponibilizou recentemente no seu WhatsApp, como foto de perfil e também como figurinhas em conversas do WhatsApp. É bem simples e fica bem legal. Lembrando que na descrição tem um link pra você que quer atualizar o seu celular para o Android 10. Às vezes tá com o celular mais antigo ou até novo, mas que não consegue atualizar para esse novo Android. Não é bem o Android mais recente, mas é um Android que tá no mercado há pouco tempo. Se você quiser, o link tá aí embaixo, descrição e comentário. Bom, vamos lá. Como eu falei, o processo é simples. Primeira coisa, você vai acessar o seu Facebook, o app normal do Facebook. Aqui em cima, eu tô no Facebook de Android, então talvez no iPhone seja um pouquinho diferente, mas você vai encontrar os mesmos menus. Aqui em cima tem vários ícones. Você vai clicar no último ícone que tem os três riscos. Tá vendo que tá azul lá em cima? Clicou ali, vai aparecer a opção aqui embaixo. Você vai descer toda essa página, vai ter a opção ver mais. Vai clicar em ver mais, vai virar ver menos. E você vai clicar em avatares. Se você até hoje não criou o seu avatar, ele vai iniciar o menu de criação do avatar, que é mais ou menos como esse. Então você vai escolher o tom de pele, cor do cabelo, cor do cabelo, na verdade, do viajei. Aqui é o corte do cabelo, depois a cor do cabelo. Enfim, vocês entenderam. Então você vai escolhendo aí o seu avatar. A ideia desse vídeo não é mostrar como criar, mas apenas pra dar uma ideia aí pra quem não mexer na ferramenta ainda. Beleza, criou o seu avatar, tá aqui o meu. Você vai poder compartilhar essa imagem e poder usar no WhatsApp como foto de perfil. Bom, pra isso, basta você clicar aqui em cima no íconezinho, tem aquela flechinha pra direita. Você clica nessa flechinha. Vai ter aqui como definir como foto de perfil. Você pode definir se você quiser, ou você pode compartilhar no feed. Como eu não quero definir como minha foto de perfil, eu vou clicar aqui em compartilhar no feed. Você escolhe a pose, tá, que você quer. Eu vou escolher essa do meio e vou clicar em compartilhar no feed. Bom, depois que você compartilhou no feed, simplesmente você vai lá no seu perfil do Facebook, tá, pra ver o seu perfil. E aí você vai clicar na imagem, vai clicar aqui em cima nos três pontinhos e vai ter a opção salvar no celular. Então eu vou clicar aqui em salvar no celular. Pronto, eu já tenho a imagem pra eu poder utilizar lá no meu WhatsApp. Bom, você vai acessar seu WhatsApp, vai ter aqui as conversas, tal, isso aqui não importa por enquanto. Você vai clicar aqui em cima nos três pontinhos, vai vir em configurações do WhatsApp. Vai clicar na sua foto de perfil e vai alterar. Pronto, tá, simples assim, vai escolher a imagem que você acabou de salvar. Ela fica na galeria de fotos ali do seu celular. Bem simples mesmo. E por último, pra você poder usar as figurinhas do seu Facebook, do avatar do seu Facebook no WhatsApp, você volta aqui nos três pontinhos, vai clicar novamente em avatares. Ele vai carregar seu avatar. Você vai clicar no segundo ícone que tem um sticker, tá, tem o ícone da flechinha, o ícone de baixo. Você clica e aí ele vai carregar as figurinhas que foram geradas através do seu avatar. Tem várias, tá. Então, por exemplo, eu vou compartilhar essa primeira aqui. Cliquei nela. Ele vai me dar a opção aqui de enviar no Messenger, mas eu quero enviar no WhatsApp. Então, eu vou clicar aqui em mais opções. Bom, cliquei em mais opções, eu vou escolher a opção WhatsApp, tá. Seleciona o WhatsApp e aí na sequência você vai escolher o contato, grupo que você quer enviar essa figurinha. Pronto, escolheu o contato, como eu falei, escolheu o grupo, você vai visualizar o seu, a sua figurinha, né. Não sei porque eu estou falando o seu, mas enfim, a sua figurinha. E o legal é que você pode personalizar, você pode vir aqui e colocar uma imagenzinha por cima, né. Você pode colocar um texto, tá. Então, você pode personalizar essa figurinha e mandar ali no grupo ou na conversa que você quiser. Simples assim, tá. Tá aí o passo a passo pra você que estava querendo fazer isso. Na descrição vai ter o link daquele vídeo que eu falei antes de como atualizar o Android 10 para o Android 10, você que tem um celular mais antigo. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo tutorial.